Olá, salve, salve! Começando mais uma edição do Radar ao vivo para todo o estado do Rio Grande do Sul através do Sinal Digital da TVE e também pelo nosso site. Vai ali e tenta num navegador, se não funcionar não, tu vai no outro. Até uma desculpa para usar o Internet Explorer que tu está lá, guardado num cantinho, tu não usa mais. Ou tu pode usar o Firefox, aquele de grátis também, software livre, aquela coisa toda. Vai tentando que tu consegue assistir sim também pela internet. E no programa desta quinta-feira, com o Jeitão de Sexta, tem matéria sobre a Feira do Livro, que está começando hoje, tem agenda e ainda falando sobre eventos que acontecem aqui no estúdio, a gente conversa sobre o Festival Meca Maquiné, que acontece nesse final de semana, mais precisamente nesse sábado. Quem também tem show neste fim de, é o Valentim, que se apresenta juntamente com a Suerte e com a banda paulista Eu Serei Hiena. Bom, e a gente já confere agora o som do Valentim, então, bora de som. Com seus dentes brancos e sorriso brilhante Enlaçou com promessas de vida Jovem e moderna, intensa e completa Diz que somente o sonho não foi mesmo apartar E que caminha fora dos trilhos parece arriscado demais Em um mundo que só cobra certeza Deve ser mesmo comportante Um abraço como o seu Que dá sentido aos dias Mesmo que não faça sentido Que simula a segurança Enquanto nos rouba a dança Por algum tempo eu acreditei Na tua verdade Mas aos poucos Tudo me pareceu tão estranho Não me fazia completo Nada me fazia completo O seu jogo de competir E parecer E consumir E esquecer Viciar Viciar E me cansar Já não serve Já não serve pra mim Diz que somente o sonho não foi mesmo apartar E que caminha fora dos trilhos parece arriscado demais Nem um mundo que só cobra certeza Deve ser mesmo comportante Um abraço como o seu Que dá sentido aos dias Mesmo que não faça sentido Que simula a segurança Enquanto nos rouba a dança Muito bem Seu Érico Junqueira com seu projeto Valentim Que tem show nesse sábado lá no Oculto Bom, outras dicas do que fazer Nesse final de semana Mais precisamente Nesse feriadão Tu confere agora Na nossa agenda Não sei se você 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 não Ele sentiu que algo escapou Soube que sua garota se foi E com ela alguém Eu sempre esperei que você considerasse Que vinha assim Outra dica do que fazer no meio deste feriadão É curtir a edição 2018 do Meca Festival Que mais uma vez chega a cidade de Maquiné A gente está recebendo o produtor e curador musical da plataforma Meca O Dimas Henkes Para trocar uma ideia sobre essa edição Seja bem-vindo aqui ao Radar Como é que vai funcionar? Bom, mais ou menos o pessoal já tem uma ideia de como funciona o Meca Uma grande plataforma de lançamentos De coisas que estão muito do momento Muito atuais, é isso? Isso mesmo A gente tem uma curadoria musical do que vai bombar daqui a um tempo A gente tenta investir em novos artistas Para estarem ali E nessa edição a gente está trazendo uma banda chamada Warpaint Que é uma formação só de meninas São da Califórnia, dos Estados Unidos E junto com elas vem o Silva Que já é bem conhecido, bem pop Tem o Rubel E a gente também está investindo muito em bandas aqui do Sul No side stage que vai ter Vai ter Cuscubaio, Tagua Tagua e Alpargatos E também a gente está investindo nessa edição muito na música eletrônica Vai ter DJs de São Paulo chamados Selvagem Vai ter a banda Teto Preto Que mistura música eletrônica com música orgânica e a performance E também a gente convidou muitos DJs da cidade Para estarem nos clubinhos Então vai ter música para todos os gostos Para todas as horas Para todo mundo se divertir Falando justamente na participação dos DJs também A ideia do festival Como plataforma A ideia é que os DJs tragam sonoridades novas também Então não é aquela coisa que nem Algumas pessoas estão acostumadas Vai em festa, vai ficar pedindo música Não, vai lá e tenta prestar atenção no que está acontecendo E tenta descobrir quais são aquelas sons que estão sendo tocados também Essa é a ideia também do Mecha, né cara? Nesse sentido, né? Sim, além dos DJ sets Dos DJs que a gente convidou Vão ter duas atrações Que fazem live de música eletrônica Vai ter uma artista chamada Saskia Aqui de Porto Alegre Que é um nome muito forte Que agora até ganhou um investimento Para lançar um novo projeto dela E o JP Que é um amigo nosso Que já tocou no Mecha E vai tocar de novo aqui Ele é de BH Mora em São Paulo E estamos bem contentes com essas duas atrações também A gente está resgatando aí uma vinheta aí Da outra edição que foi Que pintou aqui em Porto Alegre, né? Que foi em Porto Alegre não No Rio Grande do Sul Mas principalmente em Maquiné, né? Foi em 2015, né? E volta essa jogada de estar Tipo, natureza, festival E essas jogadas que estão Tem repercutido muito aqui no Rio Grande do Sul Também esse formato de festival, né? Sim, a gente já tentou vários formatos A gente inclusive tenta ainda A gente gosta muito de experimentar Não só musicalmente Mas em lugares novos A gente tem a edição em Otim Que é no museu em Minas Gerais O Céu Alberto A gente fez uma no Instituto Brenan Que é um museu do Céu Alberto em Recife E agora a gente vai voltar para Maquiné Porque a gente tem muitas memórias boas lá Muitos amigos que a gente quer reencontrar lá E acho que vai ser, além de tudo De toda a emoção da música A gente vai ter toda essa emoção De voltar para onde a gente começou Que é um lugar muito lindo mesmo E apesar do... Também o Mecca tem uma certa relação Uma característica com essa questão Menos orgânica e mais técnico Mas ao mesmo tempo mistura E esse espaço também ajuda a misturar também Essas duas questões Está cada vez mais orgânico Está bem dividida a coisa de uma certa forma, né? Sim, a gente gosta muito dessa... Antes era mais bandas Mais guitarra, mais rock e tal Mas agora a gente está começando A abrir mais as portas para todos os estilos E fazer uma festa em que todo mundo possa curtir E não só curtir o estilo que gosta Mas também conhecer o outro estilo Conhecer novas bandas Conhecer novas pessoas também Bom, isso é o grande fundamento dos festivais É tu ir para ouvir e conhecer novas coisas Então vai proposto a isso E curte mesmo Deixa eu pegar aqui Que eu já perdi aqui Eu aproveito Ah, é na Fazenda Pontal, isso? Isso, é na Fazenda Pontal, é máquina Deixa eu pegar aqui os horários Tudo aqui Que eu perdi minha lauda É, a pessoa perde nesse monte Achei! Aqui é muito bem Aqui No dia 3, né? Também conhecido como sábado agora A partir das 3 horas da tarde A Fazenda Pontal Fica na autovia RS 407 No quilômetro 2,5 ali Morro Alto Maquiné Também para você ter mais informações Dá uma buscada no site lá Que é o meca.love E também lá no Instagram E para tu ir vendo o que está acontecendo Durante o festival Caso tu não esteja por lá E quem estiver por lá também E jogando material, fotos e imagens Mais essa edição do Meca Aqui em Maquiné Cara, satisfação de ter aí Ah, galera, ainda tem Encontro ingresso Está tudo de boa ainda Tem, tem ingresso O indo direto lá também Chega de boa, sem problema Chegando lá vai ter ingresso também Tudo tranquilo Então é só chegar mesmo Sim Beleza, então, galera Valeu pela presença aí Bom, a gente vai fazer o seguinte A gente vai para o intervalo É isso, produção? Deixa eu ver, né? Exatamente Como diz a produção Vamos para o intervalo E daqui a pouco tem mais Valentim E a gente fala sobre a Feira do Livro Que está começando E mais outras coisinhas aí Fica ligado na gente Radar de quinta de volta Quinta é quinta-feira, né? Estou falando com relação assim A qualidade do programa Bom, hoje começou a grande festa Dos livros da cidade A Feira do Livro de Porto Alegre Segue até o dia 18 Confere aí na matéria Livro Livre Um Mundo na Praça É o tema desse ano Da Feira do Livro de Porto Alegre Que recebe 104 expositores São 85 na área geral 13 na literatura infantil E 6 na internacional As atividades rolam na Praça da Alfândega E outros espaços da capital A patrona da Feira do Livro de Porto Alegre Desse ano É a escritora Maria Carpe A poeta que estreou na literatura Nos anos 90 É a terceira mulher consecutiva A ocupar essa função Ela venceu quatro vezes O prêmio a sorianos de literatura Na categoria poesia O país convidado É a República Tcheca Que comemora o aniversário De número 100 Do nascimento da Tchecoslováquia independente Seus autores mais famosos São Franz Kafka, Milan Kundera, Vaclar Ravel Karel Tchapek e Jaroslav Hasek E atividades de monte por lá O projeto Autor no Palco, por exemplo Traz Stephen Michael King dia 5 Autor australiano na área de ilustração Passou a se dedicar ao desenho Depois de ser diagnosticado com problemas de audição Dia seguinte ele pinta na Praça dos Autógrafos Também vários autores gaúchos Participam das sessões de autógrafos Por exemplo, Edgar Vazquez Que autografa Rango Crocodilagem dia 10 Dia 12 é a vez de Carlos Badia Mostrar sílabas ciladas E tem muito mais Acompanha pelo site Não sei se tomo um café bem forte Se encho logo a cara no bar da esquina Se espera o tempo passar Ou se toco mesmo tudo por cima O dia hoje acabou querendo terminar Eu levantei da cama com preguiça Mas preferia poder ficar um pouco mais Sonhar até que minhas costas doessem Então eu tivesse que me virar Se sigo ou espero a sorte Se atravesso a rua ou desisto Se espero o telefone tocar Ou se ligo e termino logo Com isso O dia hoje acabou E eu nem vi passar Debaixo desse cobertor O mundo parece não interessar Não sei se tomo um café bem forte Se encho logo a cara no bar da esquina Se espero o telefone tocar Ou se toco mesmo logo tudo por cima Ah, 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 ah Valentim Rolando som ao vivo Aqui no Radar O projeto do Érico Junqueira Que está aí Já faz um tempo rodando o Brasil Com o seu violão Também amigos em torno E mais uma vez Aqui em Porto Alegre Fazendo esse link, né, cara? Para amigos Velhos projetos Velhas parcerias Mais novos sons por aí, cara Mais novos sons É, esse é o lance, né? Da gente estar sempre Trocando com alguém Trocando figurinha com alguém E aí Agora estamos nessa intenção De promover esse disco novo aí Que a gente está gravando Junto com a Suerte Que é a banda De um ex-colega de banda Como tu falou, né? Do Z Que a gente tocava junto Na Do You Like e tal Fizemos algumas Algumas Tivemos algumas conversas E tal E decidimos Que a gente precisava fazer Lançar um EP juntos aí Estamos lançando Caminhar Várias afinidades Afinidades musicais Afinidades pessoais Para chegar A música também tem disso Aproxima as pessoas E às vezes essas relações Mesmo que as musicalidades mudem Elas tendem a se aproximar de novo Bom, como é que vai ser Como é que rola esse trabalho Com a Suerte? A Suerte aí Formato banda E mais interessante Vocês estão fazendo esse split, né? Que normalmente Split daquele formato As bandas punks faziam muito Uns compactos Um lado para cada banda e tal Mas não vai ser nada separado O som de vocês, né? Não, é A nossa intenção Era justamente essa Que a gente misturasse No caso A minha temática Com a temática deles E a sonoridade deles Com a minha também Misturando violão Bateria Guitarra O som hardcore Com o violão A gente experimentou bastante E enfim Gravamos quatro músicas Fizemos duas releituras De uma música minha E uma música da Suerte E duas músicas novas Que é a primeira Que eu toquei aqui hoje Que é a Propaganda E a música Gaiola Que é a música nova da Suerte E você também está com música nova Tem mais um som saindo E a gente com o Carnaval Saiu uma música Algum tempo atrás Saiu a canção Carnaval Saiu com um clipe também Inclusive Carnaval É uma música produzida E gravada Pelo Léo Braga Que toca nos Alpargatos E a partir disso Surgiu um convite Para que a gente Fizesse uma parceria também E aí assim que eles lançaram o EP A gente fez uma versão Para uma música do EP Novo deles Dos Alpargatos E eu gravei com eles também Uma participação nessa canção aí Tudo misturado Muitas conexões assim Para quem partiu para um projeto Solo de certa forma Para quem Porque tu sempre tem alguns parceiros Que acabam complementando o Valentim Mas a princípio é um projeto solo Tu, voz e violão Sempre agregando muita gente Né cara Ah sim Cara Eu percebi que Assim que é massa de fazer Tá ligado Posso sair por aí Para tocar sozinho e tal Porque facilita a minha logística Mas é muito massa também Registrar canções Junto com parceiros Assim né Bom e nesse sábado No culto ali Vai estar rolando mais uma banda Né cara Tem a Suerte Tem Valentim E também tem Eu Serei Hiena Né cara Uma banda de São Paulo Né cara Então Eu Serei Hiena Tem integrantes de várias outras bandas Né Entre elas Tem o meu amigo Fausto Que tocava no Dance of Days Tem se não me engano Também o Juninho Do Rato de Porão Posso estar falando besteira Mas acho que é isso Cara Enfim Esses caras também se juntaram Eles tem outras bandas Se juntaram para fazer um som E é um Muito massa Porque é um som instrumental Né Eu curto muito Banda instrumental Aqui em Porto Alegre Principalmente eu curto muito O som da Tape Disaster E agora tem uma outra banda Surgindo Que é a Amargo Também muito bom Mas eles não vão tocar Porque quem vai tocar Eu serei Hiena Pois é Quando a gente está falando Dessa questão das conexões Né cara Tu continua escutando Sons diferentes E também não só Tocando som Escutando sons diferentes Mas também trocando ideia Com o pessoal Então essa Como eu falei A história de ter botado O violão embaixo do braço E saído para fazer som Não te isolou Do mundo Das conexões De maneira nenhuma Inclusive eu tenho a intenção Agora de registrar Algumas outras canções Com parceiros Lá de João Pessoa Pessoal da Flotilha Em Alta Terra Pessoal de Recife Também da Banda Torre E aqui em Porto Alegre Quero também lançar Uma outra música Com os Alpargatos Que inclusive vão estar No Meca Esse final de semana Beleza Então muita coisa acontecendo E para conseguir Entender um pouco Das coisas todas Que rolam Dá uma curtida Dá uma seguida Ali no Valentim Facebook.com Valentim Música Também no Instagram .com Valentim Música E aí voltamos A lembrar aqui Lançamento do Split Caminhar Dessa longa caminhada Dessa gurizada Bem massa É sempre bom Falar que é Uma galera massa Porque são boas pessoas Não adianta Ser o melhor músico Do mundo E ser canalha Que não somos Fãs de canalha Essa para mim É regra De ouro Então No dia 3 Lá no sábado No oculto A partir das 22 horas Para quem não sabe Ali na rua Moura Azevedo Número 46 Valentim Obrigado pela presença Eu que agradeço Sempre o espaço Aqui na TV Apple É um prazer Sempre estar Tocando aqui Mostrando Ah e para encerrar O programa também É isso? Ah muito bem Então a gente já está Com o tempo meio estourado As conversas renderam bastante E lembrar que amanhã É feriado Mas tem radar Tem um radar especial gravado E a gente volta ao vivo Na segunda-feira E sim Com aquela história toda Com banda Com som Com aquela parada toda Bom Valeu galera Bom final de semana Bom feriado a todos Fica um pouco mais de som Do Valentim Contigo Essa é para o meu amigo Eduardo Galiano Dormindo em minha cama Antes que o silêncio da madrugada fosse embora Tive esse sonho Podíamos ver através das paredes das casas E ninguém era feliz Ninguém era feliz Andávamos pela cidade Como donos do mundo Queimando regras Duvidando de tudo Experimentando a liberdade Em seu sentido Mais profundo Ficavam pra trás A moral e os conceitos De quem só aponta os dedos Não sabe nada sobre nós Não existiam limites Nem grades Nem cercas Ou rédeas Nem passado Ou futuro Ou futuro Amém. Amém. Amém.